O meu pai aqui no mundo onde andei Tu bem sabes quantos males eu passei Na vida Essa foi minha maior desilusão Quando eu tomei aquela decisão A partida Os meus sonhos que sonhei foram em vão Eu aqui só encontrei decepção Sozinho E agora sem amigos arrasado Estou com fome e me sentindo abandonado Sinto a falta do meu lado, teu carinho Estou no mesmo caminho De volta Pra casa Perdoa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça Estou no mesmo caminho De volta De volta Pra casa Perdoa O teu filhinho Me aceita Me abraça Tchau 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 Tchau